Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre como você deve trabalhar com mais liberdade. Se você andou por aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui nesse canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Cara, hoje estou falando diretamente de Yosemite Park aqui, que é um dos picos mais lindos que eu já visitei na minha vida. Se liga só nas paisagens. Surreal, né? Eu hoje queria trazer uma reflexão que conversa muito com as principais perguntas que a galera me faz em relação a trabalhar com nomadismo, nesse estilo de vida com mais flexibilidade, mais liberdade, como fazer os primeiros passos. Então, antes mesmo de explicar de maneira prática o que é o nomadismo e como iniciar essa jornada, é muito importante entender o porquê de entrar nessa jornada. Porque, geralmente, quem está buscando aí uma vida com nomad digital tem como principal valor a liberdade. A liberdade é algo que eu acho que todos os seres humanos buscam, sem mesmo saber como ela vai se expressar. Porque a liberdade, ela pode vir de várias maneiras. A liberdade geográfica, a liberdade de tempo, a liberdade de horário, a liberdade intelectual, de você se expressar como quiser, a liberdade corporativa, de poder empreender com o seu próprio projeto. As liberdades são várias e eu acredito que todo ser humano busca, de maneira profunda, conquistar liberdade. Se você está aqui, provavelmente isso está conectado com você também. E foi o que me fez reinventar toda a minha vida, minha carreira, meu estilo. Foi essa questão da liberdade que eu estava perdendo completamente no meu último trabalho, lá na L'Oreal, onde eu tinha essa obrigação aí do chegar a tal horário, sair a tal horário. Não conseguia tirar mais momentos para explorar o mundo, a não ser as minhas férias ou feriadas. Eu não tinha flexibilidade para desenvolver a minha arte como eu queria. Eu estava reprimindo uma série de talentos e paixões que acabava botando em segundo plano ou simplesmente ignorava porque estava naquela busca ali de reconhecimento, de status, de dinheiro. E essa liberdade também, em relação ao que a sociedade exige da gente, eu não tinha, porque estava completamente preso, aprisionado à questão do meu ego. E essa é uma das principais prisões que existe. Então a liberdade veio para mim como um grito forte para me reinventar. E a partir daí o nomadismo veio naturalmente como uma solução para eu expressar essa liberdade. Porque o nomadismo me dava principalmente a flexibilidade geográfica para poder viajar ao mundo trabalhando no meu laptop, a partir apenas de uma rede Wi-Fi. E a liberdade de realmente expressar a minha arte através do meu projeto. E isso daí para mim foi o grande diferencial. Então se você está buscando se reinventar, faça uma pergunta bem profunda sobre como a liberdade é importante para você e o quanto de liberdade você precisa para se tornar uma pessoa mais realizada. Porque provavelmente hoje você está limitado em termos de liberdade, você faz parte de uma escravidão, seja ela qual for, em termos de níveis, seja escravidão de nível de consciência, seja escravidão em relação ao sistema que você está hoje imerso, esse sistema aí que foi moldado por todas as instituições de educação. E eu acho que a primeira coisa é você despertar a partir do questionamento, questionando tudo o que você conquistou até agora, porque é muito legal tudo o que você fez que te levou até aqui. Mas não quer dizer que é o que você precisa continuar fazendo para te levar para o próximo nível. Então fique atento a isso, traga mais consciência para as suas atitudes, para as suas tomadas de decisão. E se o nomadismo fizer sentido para você, vai lá, se programe para dar os primeiros passos, porque o nomadismo não é uma profissão em si, ele é apenas um meio, um formato, um estilo de vida que vai te trazer essa liberdade para dentro do seu projeto. Então antes de tudo, você precisa definir qual projeto que você quer exercer dentro desse novo contexto com mais liberdade, e esse projeto precisa estar relacionado ao seu Ikigai. Eu falo em vários vídeos aqui sobre esse conceito, que é basicamente a interseção do que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como você pode ganhar dinheiro com isso. Então encontrando essa direção para formatar um projeto que seja sustentável e possa patrocinar esse estilo de vida, aí sim você vai conseguir se tornar um nomad. A maioria quer se tornar nomad sem mesmo receber o projeto, isso é um erro. Então o primeiro passo é saber a direção, o segundo passo é começar a se planejar para fazer essa transição. Então o planejamento financeiro, planejamento familiar em relação a se você tem um companheiro, uma companheira, filhos, como que vai ser o impacto em relação à vida de cada um deles. Muito provavelmente você vai ter que rever todo o seu estilo de vida de consumo, se tornando uma pessoa mais simples, leve, minimalista. Então tem vários elementos aí do planejamento para você iniciar essa jornada como nomad. E a partir daí é você ir refinando, e testando e vendo se está valendo a pena a jornada, se você está curtindo. Se o nível de liberdade que você atingiu está realmente alinhado com seus valores. E a partir daí é uma jornada incrível, porque você vai conhecer lugares como esse, podendo trabalhar de motorhome, podendo passar meses em lugares que você imaginou conhecer, mas nunca teve a oportunidade de ir por causa das prisões anteriores. Então a liberdade realmente vai se tornar algo real na sua vida. E finalmente você vai acumular aquele tipo de história que vai te dar orgulho de contar para os seus netos lá no final da vida. E aquele sentimento de que, porra, o dia a dia está valendo a pena. Então espero que tenha feito sentido para você aí. Busque entender o que a liberdade realmente significa em termos de valores na sua vida. E comece a agir para criar uma nova realidade para ti, alinhado com seus valores. E se o nomadismo fizer sentido, eu te garanto que pode ser uma das maiores aventuras, seja momentânea ou seja para a vida, que vai te trazer essas liberdades para você conseguir finalmente se expressar do jeito que você sempre quis, do jeito que você é, é ir sem economizar felicidade para quando um dia eu tiver coragem e tal momento, sempre o melhor momento. São 10 anos atrás, mas depois desses 10 anos atrás, o melhor momento é agora. Então não dá mole e se bote o movimento. Beleza? Dá uma olhada aqui nos formatos de transformação que eu ofereço na descrição, porque assim eu vou te ajudar a reinventar a sua carreira com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima!